Por favor escolham Você é aquele cara que acha os diamantes do Mobile Legends muito caro E tem medo de recarregar de outras formas porque acha que vai dar errado Sim chute Então eu trouxe a solução pra você cara A Smile One A nova parceira do canal Vem com diamantes muito, muito mais baratos do que no jogo E é 100% de confiança Fora as ilimitadas formas de pagamento que tem E ainda tá com um desconto imperdível cara Tá esperando que clique aí no primeiro link da descrição Rapaziada tamo aqui de die Caímos contra a nossa irmãzinha querida A que não se converteu né direito Hipócrita né mano Faz coisas muito piores E tá lá né Caiu contra o arotezão também E vai tomar uma sova A gente vai focar ela hein rapaziada Um pouquinho né Tem que dar uma surra né mano Pra ensinar os bons modos a maninha né Eu nem vi Ah o jungle é o É o leozada né Olha ele fez o bagulho aqui Já tá indo pro blue já O leo faz rápido né mano Ok Ele vai dar gank no Nathan cara Bom vou avisando já né mano Pra ele ficar safe Que é lá o gank do cara véi Espero que ele entenda isso Tá meu time foi cobrar lá também Tá mec Bateu na mãe Cara eu caí contra a minha mãe Né Alice E aí eu mostrei pra ela né mano Como é que faz É E agora a gente tá contra a nossa irmã Nossa irmã é mais fácil ainda Ah Tirou o maluco do meu bagulho Aí acabou com a minha play Nossa ainda bem que Caraca ainda bem que ele esqueceu Que eu existo mano Cara a gente boa véi Caraca ele é ousado a gente boa né mano Mano alguém tirou o maluco da reta Da minha ult véi Eu ia pegar uma kill ali mano Era 100% certeza mano Alguém estragou o rolê véi Ixi Ih É meu mano Hehehehe Não vem não cara Deixa o maluco bater na Na silvaninha aí pô Ué Agora é só fazer turtle mano Tá ali que fazer stack do caçador E fazer defesa mano Senão vai dar ruim aqui O Leo dá muito dano véi O Leo Clint Vixi Só heróizinho enjoado lá mano Kusali é um jogo com Sky Ah deve ser ele mesmo mano Kusanali Kusanali mano Deve ser ele mesmo véi Vamos fingir que é ele né mano Eu ia solar ele mano Talvez não seja né Não sei né Talvez não seja Não sei Ah muito não gosto de colocar uns caras com bastante ponto contra mim mano É se fosse ele eu acho que ele ia o time agora né Não sei Mano a silvana tá passando sufoco lá hein Tadinha mano Mano imagina a silvana versão meio demoníaca tá ligado Tipo o dart assim mano Cara ia ficar muito foda Uma skin da silvana tá ligado Cara Mano ia ficar muito foda véi na moral Muito foda véi Vamos dançar a leque Peguei Olha a vida do mano ali véi Ih tá doidona Doidou Que isso Tá malucão pô Tá achando que tem com o pai véi Vê se pode uma coisa dessa rapaziada Ah que merda Kadita Deixa eu fazer o bagulhão aqui na moral Kadita Peguei Nice Shusui É o nome da fera Eu achei que era Shisui mano Quando eu vi a primeira vez É ele sim É o midi do trio dele Podia ganhar duas estrelas né mano Porque provavelmente esse cara deve ter muita estrela né Olha a Silvaninha Maninha Maninha Olha que coisa feia maninha Tivesse seguido meus caminhos Estaria num lugar melhor Deveria ter deixado tão Se ensinar a lutar Vou fazer a Fazer um corta cura mano Um corta cura de funcionais Pra segurar um pouquinho do dano E também cortar a cura da rapaziada Vou fazer a terta agora Depois eu vou fazer uma Uma Atena né Eu acho que é legal Radiante é bom pra Silvana Mas Atena é melhor pra Pra nossa querida Kadita né mano Meu vírus eu não petrificaram ali hein Vou roubar esse Red aqui Vamos aqui mesmo já né mano Olha eu acho que queria esse Redzinho hein mano Eu vou lá pro Bote Eu ia focar a Silvana Mas o Bote lá Tomando uma sova Olha a Silvana Também tá tomando uma sova Tá ligado Não consegue né Cara eu acho que isso daqui É fila solo Q rapaziada No máximo No máximo Deve ter um duo aqui ou lá Tá ligado Mas eu acho que no demais É fila solo Q Porque quando é um nome muito aleatório Eu acho que é fila solo Tá ligado E é muito melhor né Pode ver como é mais gostosinho Jogar uma filinha solo mano Pô você joga mais tranquilo Tá ligado Não tem aquele trio chato Te seguindo Tá ligado Enchendo o saco mano Estompando o game Porque a diferença é grotesca É um bagulho muito mais suave Tá ligado Hum Por esse maluco Por esse maluco Nossa Sai de ninguém Opa meu mano Ok Ih Tem ult né Que merda Ó Silvaninha Ó Silvaninha Vingança Tá fechamos Fechamos Corta cura Bora fazer agora o que mano Ó Silvaninha Pegou uma kill hein Bora fazer a Atena né mano Antes de fazer outro ataque Eu vou fazer a Atena em desespero mano Só a Dali Não vou fazer sete maris não Vou psy top aqui mano Se pau trombo alguém aqui Opa Uh Que merda véi Hum Vai ultar Nossa Tá bom Deu em nada não Nossa mano Vou morrer Nossa Que azar cara Eu me joguei na Na skill da Da Kadita mano Que cagada véi E ó Novarif Só de longe Só observando Vou gastar tudo na Na Rafael Eu não acho uma boa ideia né Ah Ele tá indo pra Terto Uh O Leonor Tá vindo pra Terto véi Puxar a Terto pra cá véi Nice Nossa Silvaninha Não tá nem jogando Mano tadinha Pega aí mano Pega o Red Véi Caralho Mano tem que fazer Essa Atena logo Véi Essa Kadita Tá me focando Já véi Hum Achei que ele ia vir Tá bom né mano Quatro Atenazinha já vai dar um Dá pra me entrar Mais na CF Eu não tô entrando Porque eu tô com medo Da Kadita me estourar véi Essa ultimate Dela é muito chata véi Olha é mais perto Segura o ult Até o talo véi Ok Não sei de nada Nossa a Novara se jogou lá Ai que merda velho Nossa peguei mano No Mano ele ganha muito Smooth Speed né Nesse cavalo do carai Mano imagina uma skin Cara eu acho que aquela Parceria com a Ducati Tinha que vir no Leon Mordi mano No Leon Mordi E na Irritel mano Seria perfeito mano Os dois em cima de uma motoca Tá ligado Leon Mordi puxando a motoca Ducati Caralho ia ficar foda mano No Fazer desespero agora Rapaziada Fechei Atena mano Tô com duas defesas já Uma física Uma Uma mágica E fé Essa torre aqui vai cair Mas vai ter Lorde lá Nú mano Aí a Kadita tá Amassando já Opa Ixi a mania ficou brava Nossa ele cancelou Mano Que isso véi Cara vocês viram o tempo Que eu fiquei assim Consegui mexer véi Que que foi aquilo mano Tô me petrificar Que porra que foi aquilo mano Tem um Leo ali Tá todo mundo aqui mano O problema é a Kadita A Kadita dá muito dano véi Por mais que o Atena Ela vai dar Ika em mim Tá ligado Que Ó minha maninha Achando que só da gente Rapaziada Que fofinha Opa Ih peguei a kill ainda Nice Ó a Kadita aqui Fih Tá agora é Lorde Rapaziada Tá vou avisar Que sim Smite mano Protege essa porra aí Faz o Protect mano Ah Kadita lá pro Bote Menos mal Nice Roubar o Redzinho né De cria Opa Bom se ela colar Que ela morre Velho Ela que sabe Tá ligado Aí colou Ela quis Ela quis pagar pra ver Tá ligado Que ela não sabia que o Gu Tava ali mano Quis pagar pra ver né mano No Deixa eu ver aqui Ah tô com um farm bem legal mano Tá eles tão limpando lá Limpando top Nice O mid vai sozinho Perfeito mano Agora é só dar um empurrãozinho no mid Só pra Só pra ir no timezinho né Aí ó Perfeito Nossa perfeito mano Que coisa linda cara ó Dividiu os dois Foi limpar lá Outros foi segurar o Bote O mid ficou livre Perfeito mano Ai cancelou minha ult Cara Segunda vez mano Que eu perco minha ult Assim porque cancela Nossa eu ia amassar ali mano Sua irmã não te respeita não mano Você não tem sotaque algum do sul Mas bá meu Lógico que não pô Sou de São Paulo Tá ligado Eu só vim pra cá Pra morar Mas eu não Nasci aqui não E a galera daqui do sul Não tem sotaque do sul mano Aqui da cidade Quem tem sotaque do sul É a galera do interior mano Pode ver mano Cidade assim mano É Que nem Rio de Janeiro Rio de Janeiro assim A galera que mora mais no centrão da cidade Não tem muito sotaque do Rio Tá ligado Quem tem mais sotaque no Rio mano É a galera que mora em favela Tá ligado A galera mais Afastada da cidade É a mesma coisa Em todas as regiões do país mano Oh man Tá doidinha pra dar o vapo ali tá Ah ela tem ult ainda mano Perdi meu imortal velho Ok Nice GG É isso rapaziada É isso rapaziada Mostrando pra nossa maninha Quem é que manda né mano Hehe Mais bapia Que gameplay hein mano Caraca Hoje o dia foi legal hein mano Dia de luta Dia de glória né velho Tem dia que é ruim Tem dia que é bom É isso né Deixa eu dar um like na maninha Pra eu aprender como é que faz Quase fila solo aqui Quase mano Era dois duo Melhor que trio né mano Tá bom Tchau Tchau Tchau